Olha só, meu povo, o segundo programa do Arraiá da Corrêa acontece amanhã. Amanhã, sabadão, me promete animar a sua tarde. A Bruna Borges, a Bruninha e o Kleber Oliveira vão receber o cantor Denzinho e o compositor de sucesso, né, do sucesso Casca de Bala, o Fábio Pisada Quente. Fábio Pisada Quente, meu Casca de Bala tá aqui que eu viu. Além disso, você irá acompanhar flashes ao vivo da Vila Sítio São João e reportagens especiais sobre os festejos juninos. Então, venha curtir esse forró arretado com a gente. Vocês sabem, se não sabem, eu vou te contar. A partir do meio-dia e trinta, meio-dia e meia, na tarde de amanhã, eu vou estar aqui, inclusive, no Correio Verdade, depois coladinho com o João vai ter o Arraiá da Correio. Já tô te convidando pra você assistir essa festa linda demais direto lá de Campina Grande.